Música Gente, meu nome é Alex, sou de Quero, que é uma OSCIP, que é a Organização da Sociedade Civil, que é como uma ONG, né? E a diferença é que ele, ao mesmo tempo que é uma instituição, ela promove cidadania, né? Então, no curso, o que a gente aprende? A gente aprende a fazer cinema. O que é produção audiovisual, produção de cinema? É tudo que é contrário das banners. Então, ninguém aprende a atuar. A gente aprende a fotografia, som, produção, direção, roteiro, figurino, maquiagem. Todas essas funções que são bem diversas que tem dentro do cinema, como fazer um filme, fazer um clipe. Porque tudo é só audiovisual. Até o stories que a gente grava no Instagram, que o estado do WhatsApp, é audiovisual, né? Porque são imagens, som e movimentam, né? E o que acontece? No instituto, ali, tem esse curso de cinema, que é para jovens de 14, 18 anos, de escola os públicos. Vocês estão no Itabuano, né? Entendi. Isso. Então, acho que os que estiverem 14, ano que vem também, né? Estou no começo de 14. E aí, vai poder se inscrever. As inscrições, elas abrem, geralmente, em fevereiro e março. E vocês podem ver quanto abrir pela página do Instituto Queiro. E, assim, quando eu tinha 17 anos, há dois anos atrás, eu me inscrevi, tudo. Passei pelo primeiro ano, que são 40 jovens que estão escolhidos, né? E aí, a gente... é como se a gente abrisse a nossa mente, sabe? A gente fala sobre várias coisas que a gente também, às vezes, não pode falar na escola. Não tem tempo para você, na década, estudar, né? E aí, no meu primeiro ano, eu produzi... a minha turma, ela produziu três documentários. Um sobre autistas, outro sobre estante adaptado, que é a segunda pessoa com deficiência, e outro sobre futebol de paz e a gente não quebrada. Você falou, é uma poesão? Quebrada? É? Quebrada. Quebrada. Aí, o que aconteceu? É... No segundo ano... É necessário. No segundo ano, ele vai voltar para o mercado de trabalho. Então, geralmente, só faz o segundo ano de curto, quem quer realmente seguir... E aí, o que aconteceu? Oi? Não sei se o que aconteceu. Como assim? A gente tira a palco? Gravar? Sim, a gente aprende a tirar a palco, gravar. A gente faz um filme que vai aparecer aí. Veia. Exatamente. Não sei se fez. Ah, mas sim. A gente, esse cara... Eu perdi ele. Enfim, no nosso segundo ano, a gente aprende... Gente, no nosso segundo ano, a gente aprende mais documentado de trabalho. Então, quem quer realmente seguir na área, fica. E faz o curso de enxerga. Aí, a enxerga é encaminhada para fazer algumas pequenas coisas. Por exemplo, ensai fotográfico, gravação. Essas coisas assim, pequenas. E a gente tem que produzir outro curso, né? Como no primeiro ano, a minha turma fez três documentários, no segundo ano, a gente tinha que fazer uma feição. E vocês sabem a diferença de documentário de ficção? Não. Ficção é o que eu queria, quando a gente fala, que vocês não precisam fazer. E... Tá certo, tá certo. É... Ficção é a forma mais fácil que a gente inventou. E documentário... Quer dizer, é uma ficção, pode até ser sobre alguma coisa real, né? Só que baseada. Agora, o documentário, claramente, ele documenta, a gente pensa, né? No jornal, tudo assim. E... Então, a gente fez uma ficção chamada Ana. Que é o filme que vocês vão ver. E essa ficção, com o pé histórico da Ana, que é uma mina de dez anos. Que... Enfim, vocês vão assistir. Eu quero deixar um suspeito para vocês... E depois falarem o que vocês achavam, tá bom? Como eles imaginam a Ana? Como vocês imaginam a Ana? Ela é uma mina de dez anos, ela é inteligente... Nerd, ela é nerd. Delívio. Não, como vocês imaginam ela fisicamente? Não precisa falar, só pensa. Ela é branca. Eu falei, só pensa. Como que ela seria? Ela teria o cabelo liso, o cabelo cachado, ela é branca, ela é preta. Ela é linda. Não precisa falar. Ela tem uma dinâmica para falar. Então, como que ela é e... Dentro do... Gente, Felipe? É, eu vou dentro. Dentro do filme, ela conhece uma funcionária. Ela conhece uma funcionária. Que é também inteligente. Ela é muito caridosa. E ela não é do Brasil, ela é estrangeira. Ela tem mais de mais de 30 anos. E elas viram amigas. Vocês pensaram? Tá bom, então depois a gente... E a janete? Como vocês acham de mais na bala? Vamos ser direto. Não precisa mexer. Não, precisa mexer. É, não. É, vocês imaginaram que ela fosse um país da África ou de outro país? Não, não para a janete. Vocês não pensaram de um país? Eu nem sabia que tinha genética. Nossa, eu achei que tinha... Eu falei, eu falei, ela conhece uma funcionária da escola, tudo. Que é uma filha aqui, estrangeira. E aí, vocês, quando falaram funcionária da escola, vocês pensaram que fosse... Qual a função? Vocês pensaram que poderia ser a patinela? Não. Não, não. E por que vocês acham que quando a gente pensa numa menina de 10 anos, bonita... Eu achei que ela era mais menina, mas ela ainda tem que curtir a unha ali. É verdade. Eu sou um só. Eu, 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 eu. Por que vocês acham que a gente pensa assim... Eu não pense nada, todo mundo é igual e acabou. Não, 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 gente. Bote 3-3-2. Qual a sua mãe? Gabriel. Gabriel. É, eu concordo. Todo mundo é irmão, é isso. Só que, assim, querendo ou não, a gente pensou diferente, não pensou? E por que a gente pensa diferente, né? Por que não? Porque não tem na nossa cabeça que ela poderia ser daquele jeito. E sobre a genética? Por que, será que a gente não pensou que ela poderia ser da África, né? Quando a gente fala estrangeira, a gente não pensou que ela poderia ser da África, né? Eu, pelo menos... Eu pensei que ela é dos Estados Unidos, né? Gente, a Janete, né? Eu sou uma de Janete. Realmente, quem interpretou ela foi a Clarice. E ela realmente, ela tem o criado do Tom. Você sabe a experiência de um criado para a Inglaterra? Sim. O criado que está fechido de guerra, não sei o que. O teu pai sabe de guerra. Exatamente. Exatamente. A maior experiência... A maior experiência é incluir. O imigrante e o refugiado é que o imigrante, os dois vêm de outro país, de um país para outro país, certo? Só que a diferença é que o imigrante, por exemplo, ele pode até... Ele vem ou para passear, ou, por exemplo, está tendo crise no país dele, não está tendo emprego para ele. Aí, ele vem e vai, em Santos tem, por outro lado, ele é um engenheiro de petróleo. Ele fala, ah, vou para o Brasil, vou para Santos, porque aí lá eu vou com o impresso. Isso é imigrante. Isso é imigrante. Agora, um refugiado, ele foge do país de origem quando a vida dele está sendo ameaçada. E esse tem vários motivos, né? O que o Gabriel falou guerra, ou às vezes percepção religiosa, percepção política. É, qualquer tipo de ameaça à vida, né? Ele pode impedir o povo de novo em París. A París, lá no povo, tem guerra, né? Já trazem muitos anos que tem guerra do povo. E ela veio aqui para o Brasil. Tem que estar a vida aqui, né? Ela mora em São Paulo. Quando a gente estava fazendo... A gente estava pensando em que atores, aqui, a gente poderia comprar esse filme. Isso já foi a oportunidade de fazer com uma pessoa mais famosa, assim, só que brasileira. E a gente quis muito trazer verdade para esse filme, sabe? A gente percepou muita coisa. A gente não queria que parecesse alguma coisa que a gente estava falando sem saber. Então, a gente tentou, a gente procurou se existia alguma atriz africana no Brasil. E ela foi perfeita, porque de três pessoas que fizeram a educação, as três educações foram lá. Mas a maior, acho que já de mês, foi trazer lá para cá, né? Ficou lá no São Paulo. E lá no Instituto do Tempo Amorizos, a gente fez uma campanha de financiamento online. Que é, tipo assim, a gente... É uma vaquinha. É, tipo uma vaquinha. A gente coloca lá, a gente quer fazer tal filme, o roteiro já pronto, né? A gente quer fazer tal, um filme assim, 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 que fala sobre raciocínio, fala sobre religiados. Uma menina de 10 anos, uma refugiada. E a gente... Se você doar 10 reais, a gente dá força no filme. Se você doar mil reais, aí você ganha uma oficina audiovisual. Você entendeu? Aí a gente fez uma campanha, aí a gente conseguiu arrecadar mais ou menos 8 mil reais. Que, assim, fazer o filme é muito caro. Lá no Instituto, a gente aprende a captar. Porque, tipo assim, eu preciso de tantos tipos de arroz e feijão e... Tanto de comida pra fazer tantos diários de gravação. Pra alimentar a equipe, né? Pra gente gravar 12 horas. Pra gente fazer as filmes, a gente também tentou fazer de uma forma em conjunto, né? Então, a gente sentava em rodas como essa. E a gente lia, por exemplo, notícias. E a gente pensava, olha, que tipo de filme eu faria com essa notícia? Um drama, uma comédia, um romance, né? Sempre pensava em uma ficção. É. A... Ah, é, o que acontece? A gente... A gente trazia histórias também, né? Que coisa de como que acontecia no cotidiano. E um dia, um colega da minha turma, que ele... Ele era meio que um educador num centro de convivência. Ele foi passar uma dinâmica que ele pediu pras crianças se desenharem. E uma menina negra se desenhou branca. E isso deixou ele assim, né? Porque, primeiro, essa pessoa não se reconhece, né? E através disso, a gente viu que várias meninas da sala também se identificavam, assim, tá? Já se desenharam com aquele lápis que a gente chama de cor da pele, mas não é. Tipo, não era a cor da minha pele. Era a cor da pele de algumas pessoas. Na verdade, aquele lápis, ele é só posado. Ele não era a cor da pele de ninguém. E por que que a gente faz isso, né? Então, a gente foi só pensar nisso e como a gente construir esse roteiro. E aí, a gente percebeu que pra gente conseguir se identificar e conseguir ter orgulho de si mesmo, a gente tem que ter referências. Então, por exemplo, a gente ver uma pessoa, admirar uma pessoa e conseguir se ver nela pra gente querer ser assim, sabe? Eu ver uma pessoa com o cabelo cacheado e achar bonito pra eu conseguir ter meu cabelo cacheado. Porque se as pessoas ficarem falando que um cabelo tal, ou que um estilo de se vestir é legal, é mais bonito, a gente vai sempre preferir isso. A gente não vai se aceitar. Então, a gente escolheu, né, uma refugiada pra mostrar também esse outro lado. Mas, tocando mais nessa parte. Vocês têm mais alguma dúvida? O final? Fica aí, puxa. Será que ela foi despedida? Será que amanhã vai ser um bom dia de trabalho?